O SKS é um serviço de PhiloAWS, onde ele permite que você faça o envio e consumo de mensagens independente de onde esteja a sua aplicação. Ele é muito utilizado num ecossistema de micro-serviços para poder ter um desacoplamento entre essas aplicações. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer um producer e um consumer de um SKS utilizando ali o Spring Cloud AWS. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador da Builder Run. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer um producer e consumer do SKS aqui na prática com o Spring Boot. Então pro vídeo de hoje a gente tem uma lista de tarefas que a gente vai seguindo um passo cada vez pra gente não se embolar. Então na introdução desse vídeo a gente já entendeu o que é o AWS SKS e onde ele é utilizado basicamente ali em ecossistema de micro-serviços. Vamos já pra próxima tarefa. E antes da gente começar, eu venho te lembrar aqui pra você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades aqui do canal. Então o segundo passo aqui do nosso vídeo, a gente precisa instalar a LocalStack e a AWS CLI. Pra gente fazer esse exemplo aqui de consumer e producer, eu vou utilizar aqui a LocalStack que é basicamente pra gente ter o ambiente da AWS localmente no nosso computador. Então se você ainda não tem a LocalStack instalada aí dentro do seu computador, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você conferir o nosso outro vídeo onde a gente mostra o passo a passo pra você ter o seu ambiente aí local totalmente configurado. Então pausa o vídeo, vai lá, faz a instalação, depois volta pra gente continuar. Então beleza, eu vou colocar aqui como concluído, basicamente a gente já tem instalado a LocalStack e o AWS CLI. Vamos agora inicializar o nosso projeto Spring Boot. Então a gente entra lá no site do Spring, o startspring.io, e eu já tenho ele aberto aqui dentro do meu navegador, e a gente vai inicializar um projeto Spring Boot normal. Então eu vou colocar aqui a linguagem como Java, o projeto como Maven, né? A versão pode deixar 3.2. Como dependência, coloca só o Spring Web pra ele trazer ali os básicos, né? Do Spring Boot. E aqui embaixo, em Group, eu vou colocar tech.buildrun, e o artifact eu vou deixar como SKS. Depois disso tudo aqui, o packaging pode deixar como jar, e o Java eu já vou deixar aqui o Java 21. Se você ainda também não tem o Java 21 instalado, eu vou deixar aqui um card pra você conferir como é o passo a passo da instalação. Beleza, depois da gente configurar isso tudo aqui, eu posso apertar em Generate, e ele vai fazer um download aqui do zip, eu vou extrair e importar lá dentro da minha IDE. Quando eu fizer todo esse passo a passo, aí eu volto aqui. Beleza, já tem um projeto importado aqui dentro do meu Intelij, e antes da gente já começar a codar, a gente precisa subir a LocalStack dentro do nosso computador. Então já sobe o Docker aí, e depois a gente abre o nosso terminal, né? a nossa linha de comando, e a gente coloca LocalStack, Start. Nesse momento ele vai começar a subir toda a LocalStack ali dentro do nosso computador, e a gente espera se tudo aqui tá concluído, pra gente poder ir lá pro código. Beleza, ele indicou aqui como Ready, basicamente a LocalStack já está de pé. Pra gente ter essa certeza, vamos lá no navegador, e a gente entra no site da LocalStack, e a gente dá um refresh aqui, pra saber se tá tudo certinho. A gente consegue já ver aqui na aba de status, né? Que a maioria dos serviços já estão ali disponíveis, e o que a gente vai utilizar no vídeo de hoje é o SQS, e ele já está disponível aqui também. Então tá tudo certinho aqui. Então como a gente vai querer fazer o consumo e produção de mensagens dentro da aplicação, primeiramente a gente precisa ter essa fila criada. Então aqui dentro da LocalStack, eu vou criar uma fila, eu vou escolher aqui a região como SA e X1, que é basicamente a região de São Paulo ali da AWS, e aqui a gente clica em Create Queue. A partir desse momento aqui, a gente coloca o nome pra essa fila, eu vou colocar aqui, por exemplo, Minha Fila, e não precisa preencher mais nada, é só apertar Submit, e a gente já tem essa fila totalmente criada aqui dentro da LocalStack. Beleza, agora vamos lá pro código, pra gente poder fazer a configuração do nosso projeto, pra utilizar ali o Spring Cloud AWS. Então eu vou abrir aqui o meu IntelliJ, a gente vem aqui no POM, e a gente precisa colocar as dependências ali do Spring Cloud AWS. Eu vou voltar lá pra nossa lista de tarefas, pra gente poder ver o que a gente precisa fazer. Então a gente já inicializou o projeto, e aqui a gente tem um link, que também vai estar aqui na descrição, da dependência ali do Spring Cloud AWS. Assim que você apertar nele, você vai cair aqui no site da AWS, onde tem toda a documentação, né, do Spring Cloud AWS, e mais abaixo, bem no começo, ele vai dar uma informação aqui, sobre como que a gente consegue instalar essa dependência ali dentro do nosso projeto. Basicamente a gente precisa copiar esse dependency management aqui, vou até dar um zoom pra facilitar aí pra vocês, a gente copia esse cara, e a gente vai lá dentro do nosso projeto Spring Boot. Lá dentro a gente tem aqui aquela tag de dependências, né, e logo após ela, eu quebro mais duas linhas aqui, e eu coloco essa dependência do Spring Cloud AWS. Essa dependência aqui, é basicamente pra ele gerenciar todas as versões das futuras dependências de fato, que a gente for incluir na listinha aqui em cima. Então, a versão que a gente definir aqui, vai ser a mesma versão pra todas as dependências que a gente colocar ali em cima, como por exemplo, do SKS, do Dynamo, se a gente quisesse colocar, ele mantém todo um sincronismo ali de versão. Então, aqui na versão, a gente pode deixar o IntelliJ completar pra gente, ele já tá indicando que a versão mais atualizada é 3.0.1, então eu vou acatar essa aqui, e eu aperto em Refresh, pra ele poder fazer tudo o download ali das dependências. Beleza, enquanto ele vai escaneando aqui os artefatos, né, vamos voltar lá pra nossa lista de tarefas, pra gente poder de fato pegar a dependência ali do SKS. Basicamente, dentro dessa documentação aqui do Spring Cloud AWS, na esquerda a gente tem aqui SKS Integration. Aqui ele vai dar qual é a dependência que a gente precisa incluir dentro do nosso projeto, pra poder se integrar ali com o SKS. Então, a gente copia esse cara aqui, e a gente volta lá no nosso POM, e a gente inclui essa dependência. Então, como eu já copiei aqui, eu vou vir aqui dentro do nosso projeto, e eu vou incluir esse cara, e eu aperto aqui pra ele poder baixar também, agora essas dependências, e a gente espera que tudo fique certinho. Beleza, parece que ele já baixou todas as dependências aqui, do AWS Starter SKS, a gente então já tem tudo que a gente precisa, pra poder construir ali o nosso Consumer, e o nosso Producer. Pra gente poder fazer a configuração ali, do Consumer e do Producer, a gente precisa configurar o Client do SKS, dentro da nossa aplicação. Então, a gente cria aqui um novo pacote, chamado Config, e a gente vai criar uma classe lá dentro, como por exemplo, SKS Config. Essa classe a gente pode anotar aqui com o Configuration, e a gente vai criar um BIM aqui embaixo, definindo essa configuração. Então, a gente coloca aqui como Public, e a dependência ali, a classe que a gente vai retornar nesse BIM, vai ser o SKS Async Client. A gente pode colocar o mesmo nome aqui, e eu abro as chaves aqui, pra gente poder fazer a definição desse BIM. Aqui, a gente vai precisar indicar ali, pro Client da AWS, que ele vai apontar pra LocalStack, e não pro Ambiente de fato ali da AWS. Então aqui, caso a gente tivesse alguma coisa de autenticação, e autorização, a gente também definiria aqui, por exemplo, o Profile da AWS que a gente quer utilizar, e todas essas configurações que a gente tem ali, pro Ambiente da AWS. Como a gente tá fazendo aqui, via LocalStack, a configuração fica um pouco mais simples, mas caso você esteja apontando pro Ambiente, também não vai ter muitas diferenças. Beleza, vamos fazer aqui um return, SKS Async Client.Builder.Build. Beleza, aqui ele basicamente já buildou esse Async Client. Como a gente tá fazendo via LocalStack aqui, eu preciso indicar o Endpoint, de onde tá rodando a nossa LocalStack. Como a gente sabe, lá dentro do terminal, ele indica aqui que tá rodando na porta, 4566, então eu preciso indicar isso aqui dentro pro nosso projeto Spring Boot. Então aqui a gente vai utilizar o ponto Endpoint Override, e eu vou utilizar o ri.create, e eu vou colocar basicamente localhost, 2.4566. Dessa forma aqui eu tô indicando qual é o Endpoint, pra ele poder chamar via LocalStack, e esse bin aqui, ele não tentar acessar de fato a AWS. Beleza, mais um ponto que a gente pode configurar aqui nesse Client, é a região, eu vou colocar aqui a região como region.sa.ish1, que é basicamente a região de São Paulo, não tem muito efeito, tá, colocar essa região quando a gente tá via LocalStack, mas eu vou deixar aqui só por questões de preferências. Beleza, em tese a gente já tem aqui o nosso Async Client totalmente configurável, agora a gente já pode voltar pra nossa lista de tarefas, e marcar que a gente concluiu a parte aqui de Spring Cloud AWS, a gente também já colocou a dependência ali do SQS, e a gente já configurou o SQS Client. O que a gente precisa fazer agora é criar o nosso Consumer, e posteriormente criar ali o Producer. Pra poder criar o Consumer, eu vou voltar lá no nosso projeto, e a gente vai criar mais um pacote aqui, eu vou criar como Consumer, e eu vou criar uma classe como MyConsumer, por exemplo. Você pode colocar o nome que você quiser, fica à vontade. Essa classe aqui, eu vou anotar ela como um componente aqui dentro do Spring, e a gente vai utilizar aqui uma annotation do Spring Cloud AWS. Como eu quero escutar uma determinada fila, eu preciso utilizar aqui a annotation, arroba SKSListener. Essa annotation aqui, ela basicamente vai criar uma conexão ali com a fila, e a cada nova mensagem que a gente tiver lá dentro da fila, ele vai chamar um método que a gente vai definir aqui dentro. Então, vou deixar aqui uma String vazia por enquanto, e vamos definir esse método pra gente entender como que funciona. Então a gente pode colocar aqui como Public Void, botar um método como Listen, e aqui eu vou colocar qual é o atributo que vai vir dessa fila. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, um String Message, e eu vou abrir e fechar chaves, pra gente já poder entender como funciona. Então aqui, o que ele tá fazendo? A gente tá definindo um Listener pra uma fila da AWS, que aqui a gente precisa passar qual é o nome dessa fila. Então eu posso ir lá dentro da AWS, dentro da local stack, melhor dizendo, e eu pego o nome dessa fila que a gente definiu. Aqui, por exemplo, tá a minha fila, então eu copio esse nome, venho dentro do nosso projeto, e eu coloco aqui o nome como Minha Fila. A partir desse momento aqui, quando eu subir esse projeto, o Spring Cloud AWS vai criar essa conexão com essa fila, e a cada nova mensagem que tiver lá dentro do SKS, ele vai chamar esse método aqui, sendo que aqui dentro a gente pode fazer qualquer tipo de regra, chamar outros métodos, e por aí vai. Aqui, por exemplo, eu posso botar um log como Message Receivers, e indicar qual foi a mensagem que a gente de fato recebeu. Só para deixar um pouquinho mais enfeitado aqui, ao invés de colocar uma string, vamos criar um record aqui, para a gente poder trafegar mais atributos, caso a gente queira. Então eu vou criar uma nova classe aqui, ou melhor, um record, né? Vai ser um record MyMessage, e aqui dentro eu posso colocar os atributos. Eu vou colocar, por exemplo, Content, que seria ali o meu conteúdo da mensagem, mas eu posso criar aqui quantos atributos, e de diversos tipos que eu queira. Beleza. Criando essa record aqui, eu posso voltar para o meu Consumer, e colocar aqui MyMessage, e aqui dentro eu posso botar como Message.Content, para ele me passar qual é o conteúdo que ele recebeu, e ele vai printar ali no nosso terminal. Então, para a gente testar isso aqui, para ver se está tudo funcionando, vamos rodar essa aplicação, eu vou apertar aqui em Run, para ele poder subir esse nosso listener, e ele já vai começar a escutar tudo que acontece lá dentro da fila da AWS. Então, beleza. Ele indicou aqui que o nosso projeto startou, foi bem rapidinho. O que a gente vai fazer agora? Vou até limpar esse nosso log aqui apertando a lixeira, eu vou lá no local stack, vou publicar uma mensagem, e a gente vai ter que ver aqui aparecendo um log, indicando qual é a mensagem que essa aplicação consumiu. Então, bora fazer isso aqui. Eu vou abrir a local stack, eu vou vir aqui na nossa fila, nesse minha fila, e eu aperto aqui em cima em Send Message. Depois de apertar ali em Send Message, a gente define aqui o data source, como o nome da nossa fila, a gente vai precisar marcar, e o que a gente precisa definir dentro desse formulário aqui, é basicamente o message body. Aqui, a gente tem que passar exatamente o payload que a gente espera lá dentro do nosso listener. Então, como a gente viu lá dentro do projeto, a gente criou um record, que ele tem aqui um atributo como content, e quando a gente for definir a mensagem dessa fila, a gente precisa definir ali no formato em JSON. Então, aqui dentro eu vou abrir e fechar as chaves, e vou colocar um atributo como content, depois eu abro um dos pontos aqui, e eu coloco o valor. Por exemplo, meu valor. Dessa forma aqui, a mensagem, ela já está no formato ali do meu DTO, daquele meu record. Então, mais abaixo, não precisa preencher mais nada, são configurações ali mais avançadas, que a gente pode explorar em um outro vídeo. Dessa forma aqui, se eu apertar em Send, já deveria aparecer lá dentro do nosso log. Então, beleza, eu apertei em Send aqui, vamos ver o nosso log, e ele já indicou aqui, por exemplo, que ele recebeu esse meu valor. Então, dessa forma aqui, a nossa aplicação já está realmente plugada ali na fila. A cada nova mensagem que a gente tiver, ele vai consumir, e ele vai começar a colocar aqui no log, mas a gente poderia chamar uma outra API, ir no banco de dados, e fazer qualquer tipo de integração que a gente quisesse. Então, vamos lá fazer mais um envio. Eu vou apertar aqui em Send Message, vou colocar o nosso data source, vou definir a nossa mensagem aqui, né, Content, vai ser Minha Mensagem 2, e se eu apertar aqui para enviar, vamos ver lá no nosso log, ele já indica também Minha Mensagem 2, que a gente recebeu tudo certinho. Então é isso, é bem tranquilo para construir um listener. se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, segue lá a gente no Instagram, e comenta aqui embaixo, o que você quer que a gente traga nos nossos próximos vídeos. Mas beleza, aqui a gente fez o nosso consumer, agora a gente precisa fazer o nosso producer, para a nossa própria aplicação, produzir e consumir mensagens ali da fila. Aqui a gente vai estar fazendo dentro da mesma aplicação, mas você poderia ter, por exemplo, dois microserviços de pé, um mandando mensagem, e o outro consumindo, fazendo uma integração ali de projetos. Mas beleza, vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas, só para dar um check aqui, que a gente fez o nosso consumer, e agora bora criar o nosso producer. Para criar o producer, a gente tem diversas opções, e eu vou utilizar aqui uma opção mais simples, mas ela vai funcionar, para qualquer outra forma que você queira fazer também. Basicamente, eu vou implementar aqui, a interface, com o de Line Runner, do Spring Boot, onde ele vai criar um método aqui para mim, que ele vai ser sempre executado, assim que a aplicação inicializar. O que eu vou fazer aqui, é assim que a aplicação começar, ela vai publicar uma mensagem dentro ali do SQS. O meu código vai estar aqui, mas se você quiser tirar daqui, jogar para uma controller, você também pode fazer, vai funcionar tudo numa boa também. Então, como que fica esse código aqui? Eu vou utilizar aqui o Auto-Wired, para a gente poder fazer uma injeção de dependência, e a gente vai utilizar o SQS Template. Esse SQS Template, é basicamente um bin ali, onde ele vai fazer o envio da mensagem, para a fila SQS. Então, aqui com o Auto-Wired, ele foi injetado, e basicamente a gente utiliza ele aqui embaixo, como SQS Template, ponto, e a gente tem diversas opções. A opção que a gente vai utilizar aqui, vai ser Send, onde eu vou indicar o Endpoint da nossa fila, que eu vou até colocar aqui como SQS, e depois a gente passa o nosso Payload, e a gente pode passar aqui, aquele My Message, que é basicamente aquele record que a gente criou. Então, eu vou definir aqui como meu valor de start, eu coloco aqui também um ponto e vírgula, e para definir qual é o nosso SQS, aqui a gente precisa definir qual é a sua URL. Para a gente pegar a URL desse SQS, a gente vai lá dentro da local stack, e a gente copia essa URL aqui da fila. Então, eu vou copiar todo esse trecho aqui, e eu vou lá dentro do nosso código, e eu coloco dentro dessa variável aqui, do tipo string, por exemplo. Dessa forma aqui, a gente está definindo qual é a fila, que ele vai precisar publicar, e a gente também está definindo qual é o Payload. Então, dessa forma, o SQS Template, assim que o nosso projeto começar, ele vai pegar esse método send, vai pegar qual é o endereço da fila, qual é a mensagem, e ele vai publicar essa mensagem ali dentro do SQS. Assim que ele publicar, a gente vai ver uma mensagem de consumo, da nossa própria aplicação, que ela está escutando essa fila também. Então, beleza, basicamente, o nosso producer aqui, ele está pronto, vamos inicializar esse projeto, para a gente ver se vai tudo funcionar numa boa. Em tese, assim que ele começar, ele vai mandar a mensagem para a fila, e a gente vai ver aqui um consumo dessa mensagem. Beleza, ele inicializou aqui, e a gente já consegue ver que ele recebeu essa mensagem, tudo certinho. Então, é isso, é bem tranquilo, para a gente poder criar um producer, e um consumer ali, para o SQS. Aqui, a gente conseguiu ver que o código do SQS Template, ele é bem limpo, é bem sucinto, né? A gente consegue pegar isso aqui e colocar dentro de uma service, por exemplo, você criar um endpoint ali na controller, para poder fazer um envio de mensagem, recebendo o DTO que vem ali da requisição, por exemplo. E depois disso tudo, você pode ir lá no seu consumer, e definir diversas regras para você processar, se você quer pegar, se você quer salvar no banco de dados, se você quer chamar uma outra API, isso tudo aqui vai funcionar muito bem. Então, é basicamente isso, o SQS, ele é muito utilizado em grandes empresas, então esse código aqui, você não deve estranhar ele, se você trabalha numa grande empresa, ou já entrou ali, via processo seletivo, com certeza você vai achar um código parecido com esse aqui. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, foi um vídeo bem tranquilo, onde a gente mostrou como que faz o consumer e producer ali, do SQS. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo, o que você quer que a gente traga nos nossos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, um grande abraço, e até a próxima. E até a próxima.